Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu estou de volta aqui para mais um vídeo do Space Engineer. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer a nebulosa de gêmeos, a NGC 2371, que por coincidência é uma nebulosa com dois lobos, como se fosse mesmo uma representação de gêmeos. Então, nós vamos até essa nebulosa nessa viagem. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapitites, são vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá. Bom pessoal, colocando aqui no nosso localizador do Space Engineer, a NGC 2371, ela é uma nebulosa do tipo planetária, ela fica a uma distância de cerca de 4.400 anos-luz de nossa Terra. Ela fica lá na direção de gêmeos, bem entre as duas principais estrelas ali de gêmeos, Pollux e Castor. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá. A NGC 2371-2, ela é uma nebulosa do tipo planetária, de dois lobos, localizada em gêmeos. Visualmente, essa nebulosa, ela parece ser dois objetos separados, portanto, seria como se fosse duas entradas nesta nebulosa, né? Até por isso, ela é referida como NGC 2371 e NGC 2372, é como se fosse dois componentes aqui nessa região. Bem interessante, essa nebulosa, ela foi detectada por John Lewis no novo catálogo geral, como sendo NGC 2371. observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engine. Então, olhem, aqui está a nebulosa, o posicionamento dela aqui em relação à nossa galáxia, a Via Láctea. Ela fica bem ali naquele ponto entre regiões ali de gêmeos e o nosso universo observável. Então, pessoal, o interessante aqui dessa nebulosa, nós temos ali uma nebulosa planetária com uma estrela central. Ela indica um espectro semelhante ao de uma estrela do tipo Wolf High, rica em oxigênio. Nas observações desta nebulosa, na constelação de gêmeos, ela fica nas latitudes mais 90 graus e menos 60 graus. Essa nebulosa planetária, ela aparece ao sudeste da estrela Castor, que está localizada a cerca aqui de 4.400 anos-luz de nossa Terra. Ela é uma nebulosa bem tênue, com uma magnitude 13. Essa nebulosa, ela fica bem dentro dos limites ali dos telescópios amadores, né? Para serem detectadas. Então, é necessário um telescópio de grande abertura para detectar aqui esta nebulosa, pessoal. Então, um pouquinho dessa nebulosa, vários pontos de vista aqui dela, né? Em relação ao Space Engine, mas na visão de nossa Terra, ela fica com esse aspecto aqui, pessoal. Então, bem interessante, nebulosa de gêmeos. O legal é que nós temos uma estrela bem próxima dela aqui, que é esta estrela aqui, gerada pelo Space Engine. Vamos até ela, olha, tem um sistema binário aqui nessa região. Só para a gente ter o visual aqui de como seria um sistema planetário em relação aqui à nebulosa de gêmeos, pessoal. Olha, indo aqui até esta estrela, temos alguns planetas aqui nas mediações, nebulosa lá ao fundo e pronto. Temos aqui um sistema planetário, pessoal. Parece que nós temos aqui um gigante gasoso aqui nas mediações. E olha só que bonito, né? As imagens aqui de um gigante gasoso com uma nebulosa de gêmeos ao fundo, pessoal. Tem algumas luas aqui também. Vou até uma dessas luas. E pronto! Opa! Cai na exolua! Voltando um pouquinho aqui pela simulação. Vou normalizar um pouquinho a exposição. Olha, e pronto! Então, aqui uma exolua juntamente ali com o exoplaneta aqui desta exolua, né? E lá ao fundo, a nebulosa de gêmeos, pessoal. Eu estou considerando chamar assim essa nebulosa e nebulosa de gêmeos até pela coincidência desses lobos duplos dessa nebulosa, né? Tendo uma grande coincidência com a constelação de gêmeos pelo aspecto semelhante, né? Dois gêmeos na formação e tal. E nós temos nessa nebulosa em gêmeos com dois lobos semelhantes, cara. Então, grande coincidência, né? Eu estou considerando aqui dar o nome a ela de nebulosa de gêmeos. Olha só, um pouquinho aqui da superfície dessa exolua. Temos fissuras aqui. A distância aqui desta exolua, pessoal, estamos aqui a três anos-luz ali da nebulosa. Em torno aqui deste sistema planetário. Um gigante gasoso aqui. E, bom, vamos bem lá ao centro agora da nebulosa. Dando um overview geral aqui. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui no localizador. Pronto, aqui está a nebulosa. E vamos ali no elemento central dela, né? Que praticamente temos algo semelhante a uma wolf high bem aqui ao centro da nebulosa, pessoal. Olha só. Bem aqui no centro nós temos uma remanescente. Perceba que é uma ambientação toda puxada para o roxo aqui no interior. Legal. Indo aqui bem na região central. Temos uma remanescente. E aqui está ela, pessoal. Se aproximando aqui dessa região. Vamos ver o que nós temos aqui. Observando aqui pelo Space Engine. É uma ana branca. Jumô! Junto com uma intensa formação planetária aqui, cara. Só indo até um destes exoplanetas aqui no interior. E olha só, pessoal. Bem legal, então. O legal do Space Engine é que a gente tem até a perspectiva de como seria um... De repente um planeta no interior de uma nebulosa seria mais ou menos assim o visual que a gente teria, né? E em torno de uma ana branca, né? Uma remanescente dentro de uma nebulosa. Seria mais ou menos assim o visual que a gente teria, pessoal. Olha. Muito legal. Por isso que é bacana o Space Engine. Pela possibilidade, né? De fazer... Comparações, assim, né? De perspectiva com planetas, estrelas, nebulosas, né? Perceba que o interior dessa nebulosa fica tudo bem carregado, né? Dá até umas travadinhas na máquina, acho que vocês estão percebendo. Que são muitos detalhes da névoa também, da nebulosa, né? Mas olha, é realmente muito bonito, pessoal. E tudo isso bem aqui no interior da nebulosa. Afastando agora aqui dessa região. Distanciando aqui pelo Space Engine, pessoal. Essa nebulosa tem um diâmetro de quase 3 anos-luz. Portanto, nebulosa de gêmeos, pessoal. Geminianos, compartilhem esse vídeo com os geminianos, né? Para o pessoal saber que tem uma nebulosa tão legal assim coincidindo, né? Com os gêmeos da constelação. Aqui nesse ponto da nossa galáxia. A nebulosa de gêmeos. Bom, pessoal. Vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado, tá? Sugestões, explorações. Deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!